Fala galerinha do canal Animais, Tranças e Tralhas Pessoal, uns amigos aí pediu pra tá ensinando um nó mais fácil pra pôr no pé de cabreço Eu vou ensinar na argola, mas vocês podem fazer no pé do cabreço de vocês também Sete nó, cabreço com argola, depende do que vocês quiserem aí, pessoal Muito simples e muito fácil de fazer, simplesinho mesmo Esse nozinho aqui, você pega o cabo, você pega o cabo cabreço O que você vai fazer? Presta bastante atenção Você vai passar por baixo, você vai fazer a voltinha passando da direita por baixo da esquerda O movimento bem devagar O que vocês vão tá fazendo? Vocês vão tá passando a argola agora, mas não solta a laçadinha Vocês passam a argola O que vocês vão fazer? Vai passar no meio No meio Vai voltar ela por cima da outra Por cima da outra Vai voltar aqui nela E vai voltar na mesma, pessoal Não tem erro Não tem erro Muito simplesinho Muito fácil de fazer Aí, isso daqui vai depender de vocês Se quiser maior na argola Se quiser menor Aí vocês vão ajustar do jeito que vocês quiserem Simplesinho Simplesinho Nozinho pra pôr no pé do cabresta Muito simples O que vocês vão fazer? Se quiser Se caso quiser ajustar Também do outro lado Vocês podem tá ajustando aqui Tô ajustando aqui pra ficar menor ainda O outro lado aí Ó E pode tá ajustando o tanto que vocês quiserem, pessoal Ó, vocês podem pôr coladinho aí, ó Pra vocês ir puxando aí Põe do tamanho que vocês quiserem aí, ó Ó E quem já vai gostando Vai dando um like Escreve no canal Que eu vou tá ensinando bastante coisa, hein O canal Animais Transistralhas nosso aí Tá crescendo agora É o que eu falei Pode ser na argola Ou pode ser direto no cabo do cabresta Vou tá explicando novamente aí pra vocês verem, ó Que não tem erro Ó, vocês vão pegar Dobrou, ó Dobrou Ó, dobrou ela por baixo Da direita Passou a argola aqui dentro Veio com a ponta, ó Passou dentro, ó De cima pra baixo Passou Voltou ela por cima, ó Voltou ela por cima Por baixo, ó E voltou ela aqui dentro Não tem erro O pessoal tava perguntando aí Se tinha um jeito de fazer mais simples aí E esse daqui não desamarra De forma alguma, pessoal Já amarrei isso aqui Já amarrei isso aqui Cavalo já estacou Não Desamarra de forma alguma E é simples pra tirar, ó Ó Fez isso aqui, ó Ó Tanto que é simplesinho pra tirar, ó Certinho Quem gostou já vai dando like aí Escreve no canal Nós vamos tá ensinando bastante coisa ainda, hein Tchau 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 Tchau